Nesse mesmo anel que acabaram de ver exibido, redondo e sem adornos, as letras que Isildur mencionou ainda podem ser lidas, se alguém tiver a força de vontade de colocar o anel no fogo por uns momentos. Fiz isso e li o seguinte. A mudança na voz do mago era assombrosa. De repente ficou ameaçadora, poderosa, dura como pedra. Uma sombra pareceu passar sobre o sol alto e o alpendre ficou escurecido por uns momentos. Todos tremeram e os elfos tamparam os ouvidos. Nunca antes uma voz ousou pronunciar palavras nessa língua em miladres, Gandalf o Cinzento. Disse Elrond quando a sombra passou e o grupo pôde respirar outra vez. E esperemos que ninguém jamais fale essa língua aqui de novo, respondeu Gandalf. Não obstante isso, não peço suas desculpas, Mestre Elrond. Pois se essa língua não estiver prestes a ser ouvida em todos os cantos do oeste, então que todos deixem de lado a dúvida de que esse objeto é realmente o que os sábios declararam, o tesouro do inimigo, carregado de toda a sua malícia, e nele está uma grande parte de sua força de antigamente. Mestre Elrond Mestre Elrond Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a terrível Língua Negra, já dá o like aqui no vídeo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o Abner Santos, o Adriano Domingos Alves Ferreira e o Zondas Drachen. A Língua Negra foi criada por Sauron durante os Anos Sombrios. Lembram dos Anos Sombrios? Nós falamos deles justamente no domingo passado, lá no TT nº 337. Não deixem de conferir lá. Essa língua foi criada para ser o idioma de todos os servos de Mordor, substituindo as muitas variedades de iórquico e outras línguas faladas por eles. Quando Sauron foi derrotado no final da 2ª Era, a antiga forma pura da língua foi esquecida por todos, salvo os Nazgul. Quando Sauron retornou, ela foi mais uma vez decretada Língua Oficial de Baradur e dos Capitães de Mordor. Contudo, uma forma mais adulterada foi usada pelos soldados da Torre Sombria no final da 3ª Era. O único exemplo que sobrou de língua negra pura foi a inscrição de um anel. Aschnazg Durbatuluk, Aschnazg Krimbatul. One Ring to Rule Them All, One Ring to Find Them. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los. Aschnazg Trakatuluk, Agburzumish Krimbatul. One Ring to Ring Them All and in the Darkness Bind Them. Um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Essas duas linhas que eu li aqui na língua negra em inglês e em português fazem parte do final da rima dos Anéis de Poder. Muitos dialetos órquicos adaptaram palavras delas. E a língua negra foi, pelo menos em parte, baseada no Valarín. Infelizmente, como vocês devem imaginar, a língua negra foi uma das menos desenvolvidas por Tolkien. Até porque as forças do bem se recusavam a pronunciá-la. Eu destaquei aqui algumas das poucas palavras que nós temos para servirem de exemplo. Ag era a conjunção E. Ash, um. Urz era escuro. Gash era fogo. Gul, espectro. Ai, povo. Lugbus, torre sombria, o mesmo que Baradur. Nazg era para anel ou anel mágico. Portanto, juntando o Gul com o Naz, Nazgul, espectros do anel. Olog, tron. Znaga era para escravo ou servo. Uruk era o mesmo que Orc, sendo que essa palavra foi apropriada pelos Grandes Orcs Guerreiros, os Uruk-ai. E aí nós temos uma frase completa que eu vou tentar falar aqui. Ugluki-u, bagronk, shah-push-dum-sarum-anglobe, bub-host-skai. Essa frase é dita por um Uruk-ai de Mordor lá no livro. No apêndice de O Senhor dos Anéis não há a tradução dessa frase, mas diz que ela está na forma adulterada da língua negra utilizada pelos soldados da Torre Sombria. Algumas pessoas tentaram fazer a tradução dessa frase, mas existe uma que foi publicada no periódico linguístico Parmalid Alamberon nº 17, que seria do próprio Tolkien. A tradução seria Ugluki para a Câmara de Tortura com a Imundice Putida de Saruman, Monte de Estrumi, Skai. Os Orcs mesmo não possuíam uma língua própria. Eles pegavam o máximo que conseguiam de outros idiomas e deturpavam para seus fins. O máximo que eles conseguiram foi criar jargões grosseiros que mal supriam suas necessidades. Só servia mesmo para eles soltarem pragas e ofensas. Praticamente cada grupo ou povoação Orc tinha seu próprio dialeto bárbaro. Por isso, na Terceira Era eles usavam o Estrum, sobre o qual falamos no TT 207, para se comunicar entre as suas várias espécies. A língua negra que tinha sido criada por Sauron para ser falada por todos os povos que o serviam acabou fracassando. Na Primeira Era, os Trolls não possuíam linguagem e se comunicavam basicamente como animais. Sauron foi aos poucos ensinando-lhes aquilo que eles conseguiam aprender e também aumentou a inteligência deles através de maldade. Tanto é que, posteriormente, eles foram capazes de falar uma versão corrompida da língua geral. No final da Terceira Era, apareceu uma nova raça de Trolls ao sul da Floresta das Trevas e nos limites montanhosos de Mordor. Eram os Ologai. E para saber mais sobre eles, confiram lá o TT nº 12. Ninguém duvidava que tivessem sido engendrados por Sauron, mas não se sabia a partir de que linhagem. Alguns afirmavam que não eram Trolls, e sim Orcs gigantes, mas os Ologai eram, na conformação do corpo e da mente, bem diversos até mesmo dos maiores Orcs, a quem sobrepujavam amplamente em tamanho e força. Eram sim Trolls, mas imbuídos da vontade malévola de seu mestre. Uma raça cruel, forte, ágil, feroz e ardilosa, porém mais rígida que pedra. Ao contrário da raça do Crepúsculo, mais antiga, eram capazes de resistir ao sol enquanto a vontade de Sauron mantivesse o domínio sobre eles. Pouco falavam, e a única linguagem que conheciam era a língua negra de Barad-dûr. Interessante que o próprio Tolkien não gostava da língua negra. Certa vez, um leitor lhe enviou de presente uma taça de aço com as inscrições do Um Anel escritas nela. Fico feliz em saber que você recebeu um prêmio, mas não estou surpreso de que ele tenha se mostrado inútil. Tive um desapontamento similar quando chegou um cálice de um fã que se mostrou ser de aço gravado com as terríveis palavras vistas no Anel. E claro que nunca bebi nele, mas o uso como cinzeiro. Então é isso, pessoal. Hoje foram apenas algumas considerações gerais sobre a língua negra, já que Tolkien mesmo não deixou muita coisa escrita sobre ela. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e também já ativa o sininho para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!